Aqui nos Estados Unidos, a maioria das companhias aéreas cobra pelas bagagens despachadas nos voos nacionais. A média é de 25 dólares pela primeira bagagem, mas pode custar mais, até 30 dólares ou não custar nada. Algumas companhias escolhem levar as bagagens de graça justamente para atrair mais clientes. E liberar o mercado para deixar as empresas competirem por clientes com melhores preços é justamente a ideia da nova medida da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Em países como Estados Unidos e os da União Europeia, empresas de baixo custo conseguem oferecer passagens a preços muito baixos. Uma das mais famosas delas, que faz trechos entre países europeus, chega a cobrar 7 dólares por passagem. Uma das razões para os baixos preços é que essas companhias cobram por serviço que oferecem. Assim, os clientes não pagam a mais pelo que não estão usando, que é o que acontecia quando o governo obrigava as companhias aéreas a prestarem serviços como bagagem despachada em todas as passagens vendidas. O que está se permitindo agora é que cada empresa possa oferecer diferentes produtos para diferentes perfis de passageiros, dando então uma liberdade para o passageiro escolher qual produto que agrada mais a ele, que atende mais as suas necessidades. Hoje, 35% dos brasileiros que viajam de avião já não despacham bagagem, mas mesmo assim estavam pagando por isso. No início dos anos 2000, uma nova legislação garantiu liberdade tarifária, o que permitiu, segundo a ANAC, a queda no preço das passagens brasileiras ao longo dos últimos 15 anos. A concorrência aumentou, as empresas tiveram que, de certa forma, se reinventar. Algumas empresas não deram conta de sobreviver nesse ambiente e foram à falência, outras foram criadas. Nos Estados Unidos, o processo foi parecido, mas começou muito antes. 1979 foi o ano em que foi aprovado o ato de desregulamentação das linhas aéreas, que já permitia tanto a liberdade tarifária quanto que as empresas cobrassem pelas bagagens despachadas. Desde então, levando em conta a inflação, o preço da passagem caiu quase pela metade. Nos Estados Unidos, como no Brasil, muitos passageiros preferem não despachar a bagagem. Prefiro carregar a bagagem na mão. É mais rápido e eu gosto de ter minhas coisas por perto. Não quero perdê-las. Eu faço os dois. Às vezes eu despacho, se eu estou sem pressa. Às vezes, eu só levo na mão, porque aí posso pegar minha mala e sair mais rápido. E muitos passageiros acreditam que o melhor é que a decisão sobre cobrar ou não não fique nas mãos do governo. Eu acho que essa decisão deve ser deixada para as empresas. Eu não acho que o governo deva decidir se as pessoas devem ou não pagar pelas bagagens despachadas. Eu acho que o governo deva decidir se as pessoas devem ou não pagar pelas.